Oi galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô cansadinha, como sempre, mas já faz parte da minha vida, né? Vocês já entendem. E eu também, graças a Deus. Então vamos falar sobre o assunto que já tá no título, né? Espero que vocês gostem, já deixem o joinha, compartilhem, porque ajuda muito pro canal crescer. Muito obrigada por quem já tá aqui ajudando e eu tô bem feliz com o canal. E perdoem os latidos de animais, miados e, enfim, galinhas, porque não importa o tema, vai ter ele sempre. É verdade. Tentar ajustar a câmera aqui nos livros, ficar mais bonitinho. Mas é isso, vamos parar o vídeo. Então, como lidar com datas que te machucam? Eu, obviamente, sou a pessoa mais certa pra falar, né? Sobre sentimentos. Principalmente depois do burnout, afinal, eu cheguei nele. Se eu cheguei nele, é porque eu não sei lidar com sentimentos. Não sabia, porque com tudo que eu venho estudando, eu tô aprendendo devagarzinho. Eu acho que eu já posso dar essa dica. E é o segundo videozinho do canal, eu já fiz um. Muito mais tímida que agora. Ainda é um pouquinho estranho, mas diz que antes, né, de você ser psicólogo, você tem que ser meio louca. E eu quero trabalhar, assim, um dia nessa área. Então, quem sabe, quem sabe. E vamos lá. Eu vou falar do dia dos pais como exemplo no vídeo inteiro, mas tem várias datas, tá? Dia dos pais, porque acabou de se passar pro dia dos pais. Tem dia das mães, tem datas que são importantes pra você, com um amigo, com um namorado, enfim. E a pessoa não tá mais presente, seja porque ela foi embora, porque ela não te liga, não te dá bola, que eu acho que é o que mais machuca as pessoas, ou seja porque ela faleceu, tá? Então, aquele dia se torna meio que um dia de luta pra você. E eu sempre quis ficar muito a fortuna. Eu já superei a morte do meu pai. Sabe, não me atinge, normal, pode falar. E alguns anos depois, principalmente depois que eu fiquei doente, é uma coisa que veio a me calhar, porque eu ficava imaginando. Se o meu pai estivesse aqui, eu imagino. Teria acontecido tudo isso comigo? Ele teria me deixado tanto na mão, a ponto de eu ter me acabado de trabalhar, sabe? Enfim, eu chorei muito ontem, depois, sabe, pensando nisso. E você também pode chorar, não tem problema nenhum, você não vai conseguir esquecer isso nunca, tá? Porém, quando se transforma numa memória melancólica, triste, mas que vai te matando, magoando, que te destrói, se chama janela killer, tá? São as janelas killers, que eu aprendi com o Augusto Cury. E tem a open windows, que são as janelas abertas, ou as janelas boas, janelas good, good janelas. Que são memórias novas, ou memórias boas, que você vai adquirindo com o tempo, também, assim como as memórias ruins, tá? Por exemplo, um dia que teu namorado te pediu em casamento, mas depois ele te traiu, rompeu, você, aquela data ficou marcada. Mas o relacionamento acabou, você fica destruída com aquela data. Você tem que fazer uma substituição. Nisso você pode fazer com tudo, com depressão, ansiedade, qualquer tipo de transtorno, pânico, bipolaridade. Você tira aquela associação, não é de um dia pro outro, é devagar, tá? Para de pensar naquilo que tá te fazendo mal. E substitui por novas memórias, ou seja, open windows, abre outra memória de janela na tua vida, tá? Eu, por exemplo, inconscientemente eu já fiz isso, porque eu tenho meu irmão Beto e eu costumo dar lembrancinhas pra ele do dia dos pais nesse dia. E obviamente que tem coisas entre mim e ele que ele deixa, me deixou, me machucada. Mas também tem uma frase que eu lembro, mesmo tempo que eu tava chorando, assim, de muita tristeza, mágoa. Eu também lembrei de uma frase que eu ouvi, não sei onde agora, que os pais, os adultos, são apenas crianças como qualquer uma, como você. Que também não aprenderam a superar os seus medos, os seus fardos, enfim. E é muito verdade, então me veio, sabe, essa sensação de perdão no mesmo instante, uma cura, né? Por exemplo, meu pai. Eu lembro, de boa, mas assim, eu choro quando vem a sensação de abandono, não, porque o meu pai, embora fosse separado da minha mãe, ter me abandonado porque ele quis, foi porque ele faleceu, mas eu fico, porque você me deixou, pai, tal. E eu lembro que eu não chorei no dia que ele morreu. Foi uma coisa, assim, que eu fiquei muito, meio que em choque, sabe? E eu chorei ele quando eu vi ele no caixão. Eu chorei ele, eu chorei quando eu vi ele no caixão, apesar de falar, mas foi. Mas eu meio que me reprimi e depois eu não chorei mais por uns bons anos até virar adulta. E eu lembro que naquele ano eu só virei aluna rebelde, que eu não queria estudar e eu reprovei. Porque eu não queria passar de ano pra mim, tanto fazia, eu pensava por que que eu não morri no lugar do meu pai. Enfim, é triste isso. Mas, enfim, é uma memória ruim pra mim, então todo dia dos pais eu ficava assim, porque tinha uma cartinha que eu tinha feito pra ele que eu não entreguei. E eu era muito pequena, porque eu era uma criança muito timida, eu não entreguei. E eu sempre, até hoje, penso por que que eu não entreguei aquela cartinha pra ele. Porque eu sei que ele sabia que eu amava ele, mas eu queria ter dito mais, mas eu era tão pequena. Então, sabe, essa associação, essa transferência, você pode chamar isso de PNL ou qualquer outro jeito, do que a psicologia, a psicanálise se chamam, mas que é a reprogramação neurolinguística, ou seja, reprogramação do cérebro. E você pode, como fazer, você pode fazer isso em vários âmbitos da tua vida, porque hoje a gente tá vivendo na era mimizenta, né, da palavra do tempo. Eu vi um post também no Instagram que falava isso, de uma moça, não lembro quem, mas que falava que hoje em dia tá muito difícil, porque nas escolas estão pedindo a pare de comemorar o dia dos pais na escola, por causa das crianças que não têm pai, e pela falta dos outros, né, sendo que os que têm, têm que sim comemorar com seus pais. Se eu tivesse meu junto, eu ia querer comemorar muito. E ela fala que, mesmo que doesse pra ela, porque ela não tinha o pai dela, ela fazia as cartinhas e dava pra mãe dela igual e superava. E, na verdade, é isso que são as substituições e janelas de memórias. Você não vai esquecer, mas você pega uma outra memória boa, você substitui, mesmo que você chore por causa daquilo, venha a sofrer um pouquinho, sabe, aquela dor, não vai acabar com a tua vida, vai deixar mentalmente saudável, tá? E, já comprovadamente, né, que quem sofre mais é o magoado. Então, refaça tudo isso. Ah, ou foi o dia que meu namorado pediu namoro em casamento, mas ele me traiu, substitui, vai sair com a tua mãe, faz uma outra data especial naquela data. Constrói, sabe, em cima daquilo pra poder sobreviver, né, assim, não tem jeito, queridos, no meu coração, e eu sei bem disso. Isso vale pra todos os tipos de doenças, inclusive o burnout, que deixa a gente traumatizado, não só com trabalho, mas, enfim, qualquer coisa que vai, sabe, empapuçando a gente. E, querendo ou não, essas memórias ruins são uma espécie de mágoa, tá? Então, se liberte delas. E essa é a mediquinha do dia. E eu espero que vocês tenham gostado desse meu lado, terapeuta e psicóloga, viu? Que não sabe, pronto, que vai, não sabe nem ajustar a câmera aqui direito, mas... E fiquem bem com qualquer situação da vida de vocês, tá? Beijos da gorda, tchau, tchau! Quero falar mais sobre assuntos psicológicos. Tchau!